diante de todos os estilos da sua escrita, existe algum estilo da sua preferência que você diga assim, isso é o que eu mais gosto de escrever? O gênero, o romance. Eu acho o romance... É o romance? Eu acho o romance extraordinário. Sobretudo, é o grande gênero contemporâneo, mais de contemporâneo, a partir do século XIX. Eu acho que é um gênero que não pode esconder nada. Embora ele tenha um teor poético também, uma linguagem de alto nível, é muito mais direto, a prosa é contundente e abarca todas as instâncias da humanidade. Você, por exemplo, você lê um... Machado de Assis. Meu Deus, Machado de Assis é um gênio extraordinário. Ele põe o mundo dentro da sua literatura. Você vê os grandes narradores da metade do século XIX. Os russos, Dostoi, Dostoiévski, Stendhal, Flaubert, toda essa gente. Meu Deus, o Don Quixote é extraordinário. Falar em aventura, não é? Pois é. Você vê que no Don Quixote, além do sentimento do ridículo, a tentativa de reviver o medievo de uma forma irônica, ali está tudo. A história da humanidade está contida no Don Quixote, como se fosse, sabe o quê? A Constituição dos Homens. E aí, o Reino Paul Gixote é verdadeirão. E aí, Obrigado.